E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a novidade que caiu como uma bola de fogo no meio do grupo de personagens. A Wizards of the Coast anunciou que ela tomará as rédeas e publicará os livros de D&D 5ª edição aqui no Brasil. Mas antes de qualquer coisa, se achar esse vídeo interessante, dá um like que nos ajuda bastante, nem vai doer muito em você. Também se você não for assinante ainda, assina o canal. Temos vídeos todos os sábados, às vezes às quartas e aos sábados à noite temos live jogando Never Inter Nights, que é um jogo para PC baseado no D&D 3ª edição. Compartilhe também esse vídeo com os teus amigos do grupo de jogo, do grupo do Zap, do Telegram, que agora está bloqueado, do teu bairro, cidade, região e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Quem nos segue lá no Twitter for sabendo primeiro dessa novidade aqui, viu? Mas muito bem, antes de a gente entrar na conversa em si, vou só dar um histórico das publicações, né? Da ideia aqui no Brasil para vocês terem uma ideia mais ou menos da sequência das coisas, né? Aqui no Brasil o D&D chegou em 1993 pela editora Grow, aquela editora que lança um monte de jogos do tabuleiro, essa daí mesmo, que ela lançou a famosa caixa preta, aquela que tem um dragão bem bacana na capa. Essa caixa vinha com regras básicas para jogar D&D e, na realidade, era um conjunto introdutório do jogo. Já em 1995, a Abril Jovem lançou o AD&D, o AD&D 2ª edição, trazendo os três livros básicos. Já em 1999, que foi quando eu comecei a jogar RPG, a Devir Livraria assumiu a publicação do AD&D, relançando os três livros básicos e trazendo um suplemento, que era um guia guerreiro. Eu não lembro mais o nome do suplemento, não, mas trouxe esse suplemento. Para o ano de 2001, a Devir lançou o D&D 3ª edição. Pela mesma editora, a Devir teve o lançamento da revisão de regras, D&D 3.5 em 2004, com o lançamento de vários suplementos, como tem um monte deles aqui atrás de mim, um monte de suplementos de D&D 3ª edição, 3.5, até que em 2009, também lançou o D&D 4ª edição, que trouxe alguns suplementos e a primeira caixa do Essentials, aqui em cima, ó. Essa caixa aqui que tá bem detonada, aqui ó, ó, em cima de mim, é a caixa do Essentials que saiu aqui no Brasil. Em 2019, a Galápico Jogos lançou o D&D 5ª edição aqui no Brasil, trazendo vários suplementos e a caixa introdutória Starter Set, que é a edição corrente que a gente tem atualmente aqui no Brasil, né? Contudo, agora em março de 2022, a Wizards of the Coast anunciou que ela mesma que continuará a lançar a linha de D&D 5ª edição aqui no Brasil, de agora pra frente. Mas você pode se perguntar, ou me perguntar, né? E aí, Vinícius, por que teve, o que levou a essa mudança da publicadora? Primeiramente, é importante deixar claro, quem publica originalmente o Dungeons & Dragons, desde a 3ª edição, é a empresa norte-americana Wizards of the Coast. Você já, provavelmente, já ouviu falar muito dela. Ela que detém os direitos sobre a marca e é editora dos produtos. Sendo assim, ela quem vende os direitos de licenciamento da marca para outras editoras poderem publicar em outros lugares do mundo e com traduções para outros idiomas, como é o caso aqui no Brasil. Início da 5ª edição do D&D, a Wizards of the Coast decidiu que não iria mais negociar localmente com as editoras para lançar as versões traduzidas dos produtos de D&D. Sendo esta uma das razões que fizeram a dever livraria não lançar mais o produto aqui no Brasil. Contudo, ao verificar que havia uma grande demanda de venda dos produtos nos mercados internacionais e os consumidores pediam que os livros fossem traduzidos por seus idiomas natais, além da questão da pirataria, a Wizards of the Coast entendeu que seria interessante atender essa demanda. Contudo, ainda não queria colocar as mãos na negociação direta dos contratos com as várias editoras ao redor do mundo. Desta forma, contratou uma empresa chamada Gale Force Nine para que fizesse o meio de campo entre a Wizards of the Coast e as editoras no mundo afora. Entretanto, houve diversos problemas na execução desse acordo, como nós detalhamos nesse vídeo que está aqui no card. Redundando num processo judicial em que um acordo fora da ação, fora do processo, foi feito que falamos neste outro vídeo aqui no card, que fez com que o contato fosse cumprido até o seu fim, sem que houvesse uma renovação. Esse fim que ocorreu agora, 31 de dezembro de 2021. Outro ponto é que a Galápagos é uma empresa subsidiária da Asmodi, a gigante do mundo dos jogos de tabuleiro, adquiriu a Galápagos há uns anos atrás, sendo que a Asmodi foi adquirida agora por uma empresa sueca de jogos eletrônicos, a Embracer, Group, AB, na virada agora de 2021 para 2022. Inclusive, o anúncio da complementação do negócio de fusão saiu agora, nesses últimos dias. A Asmodi é uma empresa que concorre diretamente com a Hasbro e a Wiz of the Coast no ramo de jogos de tabuleiro e RPGs. Só para lembrar, a Asmodi adquiriu também a Fantasy Flight Games, além de diversas outras empresas europeias de jogos de tabuleiro. E a Geoforce 9 acabou sublicenciando a publicação de D&D na França, Alemanha, Espanha e Itália para a Asmodi e no Brasil para a Galápagos Jogos. Ou seja, todas, ou seja, corrente direto da Wiz of the Coast. Mas essa mudança, ela foi uma boa coisa? Era interessante? Provavelmente sim. Provavelmente será bom. Isso já aconteceu antes com o Magic the Gaffling, que era traduzido aqui no Brasil pela Devir Livraria. Havia muita reclamação quanto à qualidade da tradução das cartas e demora para o lançamento das coleções. Eu lembro também de alguns lojistas reclamando da questão da entrega, da negociação, da questão de pagamento. Sempre dava problema. Atualmente, a própria Wiz of the Coast possui um time de localização para o Brasil e estes problemas foram bastante minimizados. Ocorreu que a Wizards ficou responsável pela tradução das cartas de Magic e várias outras empresas pela distribuição, como a Galápagos Jogos, Coq Hobby e a Devir, fazendo com que houvesse mais opções para os lojistas e acabou com o desabastecimento do produto. A Galápagos, mesmo sendo a maior empresa de jogos analógicos do Brasil e no Brasil, e tendo um suporte grande das Mondini, não possui a envergadura que tem a Hasbro e a Wiz of the Coast. Por este lado, podemos esperar que haja mais disponibilidade de produtos e uma janela de lançamentos mais curta. E quem sabe, seja algo semelhante, acontecer algo semelhante ao que ocorre na Alemanha, que já estão lançando os livros com uma diferença de tempo bem curto em relação aos Estados Unidos. Também entendemos que, como já foi anunciado, que os livros básicos serão relançados no segundo semestre de 2022. As reclamações contra a tradução de vários termos provavelmente sejam amenizadas, com adequação melhor àquilo que os jogadores brasileiros já estão acostumados. Também teremos produtos que não havia nenhuma esperança de serem traduzidos ao português, como o Essentials Kit, que nós falamos neste vídeo aqui, e o novo Starter 7, o Starter Kit, aliás. Além de diversos outros suplementos ou versões com capas alternativas, como esta aqui, que mostramos no vídeo que está aqui no card. Contudo, não podemos ter grandes esperanças quanto aos preços. Recentemente tivemos um anúncio de um aumento de 13% do preço de alguns tipos de papéis utilizados na produção de livros. Sem falar que o período de pandemia de Covid-19 afetou bastante as cadeias produtivas, elevando o custo de várias matérias-primas em razão de sua escassez e elevando os custos de produção. Afinal, muita gente ficou doente nesse período, né? E acabou gerando diversos problemas contra as cadeias produtivas. Também houve vários problemas relacionados ao transporte internacional, já que provavelmente os livros sejam impressos fora do Brasil, safete. Como a escassez de contêineres e de navios, o aumento de preços de combustíveis resultantes também da guerra na Ucrânia. Já tivemos uma elevação muito grande nos preços do diesel de navegação e no querosene de aviação. Sem falar no aumento de preços de combustíveis aqui no Brasil agora recentemente. Para encerrar o tópico dos problemas, ainda temos o valor do real, desvalorizado em comparação com o dólar e a alta da inflação aqui no Brasil. Situações que já fizeram os produtos da linha de D&D terem um reajuste de preço em fevereiro agora de 2022. Então, apesar de nós termos dois zeros cortados nesta corrente, na questão da Geoforce 9 e a Galápagos, os custos de produção, transporte e venda desses produtos aqui no Brasil cresceram bastante. Fazendo-nos imaginar que não teremos livros de D&D mais baratos do que nós temos atualmente. Eu chuto que o livro de D&D, pelo menos os básicos, não sejam lançados mais com preço abaixo de R$200. Então, se você quer pegar a revisão, vai preparando aí a carteira que vão ser R$600, pelo menos, sem contar a frete, que você vai ter que desprender para você jogar D&D. E quanto aos materiais de apoio, você pode perguntar, como as cartas de monstros, habilidades, magias, que a gente falou neste vídeo aqui, e aventuras, miniaturas e tudo mais. Bem, esse material, por enquanto, permanece como está, porque vários produtos, como as pelúcias, miniaturas, camisas, dados e afim, são importados nos Estados Unidos, sendo que eles possuem um contrato específico para isso. As cartas e alguns jogos de tabuleiro são produzidas pela Geoforce 9, possuem um contrato específico para sua publicação aqui no Brasil. Contudo, ela depende de manter o contrato que permite sua publicação pela Wizards, é tipo um licenciamento. Mas até agora não há notícia de que esta situação tenha mudado. Quanto às aventuras, algumas são produtos da própria Wizards of the Coast, como a Maldição de Strade, que passarão a ser publicadas exclusivamente por ela aqui no Brasil. Contudo, outras como a linha da Goodman Games, a Aventuras para a Quintena Edição, que resenhamos já várias delas aqui, que é lançada no Brasil pela Sagem Editora, depende de um outro contrato com a Goodman Games, que não tem nada a ver com a Wizards of the Coast e continua sua publicação normalmente. Já quanto às HQs, romances, jogos de tabuleiro, por enquanto, os produtos relacionados, esses produtos relacionados a D&D, não tem qualquer novidade. Não houve menção a eles, comunicado, e até agora nunca houve grandes problemas, exceto com os autores de Dragonlance, mas que já foi resolvido. Inclusive, os contratos referentes a esses produtos são diferentes dos que a Wizards of the Coast possuía com a Game of Thrones 9, e eles seguem em publicação aqui no Brasil, pela Jambô Editora, no caso dos romances, e a Panini, no caso das HQs. Tivemos uma publicação aqui no Brasil, de D&D, quinta edição, muito tardia, e com muitos contratempos. Se se vislumbra já o término do ciclo desta edição para daqui a poucos anos. Talvez essa novidade não seja tão boa por agora, mas trazendo mais frutos para o futuro, quando tivermos uma nova edição de D&D. Também se o mercado brasileiro corresponder ao que a Wizards of the Coast espera. Contudo, ainda precisamos aguardar pelo segundo semestre deste ano, por mais novidades, e as primeiras publicações feitas diretamente pela Wizards of the Coast aqui no Brasil. Mas, e você? Tá animado? Gostaria de ver algum livro em específico sendo traduzido para o português? Caso você tenha achado esse vídeo interessante, clica no joinha, compartilha ele com seus amigos e nos grupos de RPG no WhatsApp. Se você não for assinante, assina o canal, para ficar sabendo de quando teremos vídeos novos, como falei. Todos os sábados e às vezes às quartas-feiras temos vídeos e jogamos Neville Internet nos sábados à noite. Também nos sigam nas nossas redes sociais para saberem mais novidades, assim, quando saírem, bem quentinhas. E essa notícia, como falei, nós publicamos primeiramente no nosso Twitter. Desde já, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho